Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre hemorragia digestiva alta. Vamos começar definindo a hemorragia digestiva alta, que é aquela que vai se originar do trato digestório até o ângulo de treites. E, por sua vez, a hemorragia digestiva alta foi subdividida em duas, que são aquelas nas formas não varicosas e aquela varicosa. Sobre a avaliação clínica e a conduta inicial do paciente com suspeita de hemorragia digestiva, a gente vai ter uma abordagem semelhante, tanto no paciente que tem hemorragia digestiva alta quanto baixa. Então, inicialmente, a gente tem que estar coletando os dados da história clínica do paciente, como, por exemplo, o tempo da queixa, os sinais e sintomas principais que levaram a gente à suspeita de hemorragia digestiva, por exemplo, melena, enterorragia, hematêmese, assim como sinais clínicos de hipotensão arterial. A gente tem que fazer uma avaliação das afecções de base, como hepatopatia, cardiopatia, distúrbios da coagulação e uso concomitante de medicações, como os antiinflamatórios não hormonais e os anticoagulantes orais. O exame físico sempre tem que ser minucioso, a gente tem que levar em consideração o estado geral do paciente, a presença de paridez cutânea mucosa, cianose de extremidades e má perfusão periférica. A gente vai estar fazendo aí uma mensuração aproximada da perda sanguínea desse paciente através da medição da PA e da determinação da frequência cardíaca desse paciente em pé e deitado. O exame proctológico também não deve ser dispensado, ele ajuda a gente a confirmar se esse paciente tem melena, a presença de melena ou de sangue nas fezes, e ajuda também a gente a descartar patologias decorrentes de afecções orificiais mesmo. A gente tem que estar fazendo aí também a solicitação de exames laboratoriais, como hemoglobina, hematócrito, plaquetas e coagulograma, porque eles são necessários para a gente estar fazendo acompanhamento evolutivo desses enfermos. A tipagem sanguínea também é importante, caso seja necessário estar fazendo uma transfusão de hemoderivados nesses pacientes. E antes da gente estar cogitando aí a possibilidade de estar submetendo esse paciente à realização de endoscopia digestiva, é lógico que a gente tem que estar fazendo aí as medidas para estabilização hemodinâmica desses pacientes. Então, existe a necessidade de acesso venoso calibroso para reposição de volume através da infusão de soluções cristalóides inicialmente e de hemoderivados nas situações em que, como eu já falei, serão necessárias. A gente vai ter que fazer a sondagem vesical também, né, para adequada monitoração da diurese, da hidratação e do balanço hídrico desse paciente. No momento adequado para a realização da endoscopia digestiva, isso ainda é controverso, né, em relação ao momento exato para a realização, mas a estratificação dos pacientes em baixo risco e alto risco tem sido usada para a definição aí do momento, né, em que será realizada essa endoscopia. Então, é recomendado que seja imediato, né, ou em até 6 horas para aqueles pacientes que são classificados como de alto risco e precoce, né, que é de 6 a 24 horas para aqueles pacientes que são classificados como sendo pacientes de baixo risco. Naqueles pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, né, apesar da expansão de volume, da manutenção da taquicardia, choque e sinais de hemorragia ativa, eles devem ser submetidos ao exame endoscópico de emergência. Então, naqueles que estão hemodinamicamente estáveis, sem evidências de hemorragia ativa e controlados com a terapia clínica, eles podem ser submetidos à endoscopia mais tardiamente, mas em no máximo até 24 horas. Em relação ao local, né, apropriado para a gente estar fazendo a endoscopia, também vai depender do estado do paciente, né, aqueles pacientes que são considerados de baixo risco, o procedimento deve ser realizado na própria sala de emergência ou no serviço de endoscopia do hospital. Já aqueles pacientes que são classificados como de alto risco, esse exame deve ser realizado em regime de terapia intensiva ou semi-intensiva, tá? Vou colocar agora para vocês um quadrinho aí que fala sobre os critérios clínicos de alto risco, né, então pacientes com 60, maiores de 60 anos, pacientes apresentando choque, instabilidade hemodinâmica e hipotensão postural, comorbidades associadas como cardiorrespiratórias, renal, hepática e coagulopatia, uso de medicações, né, que seriam aqui os anticoagulantes e os aines, hematemese volumosa, enterorragia volumosa, melena persistente, hemorragia em pacientes internados, ressangramento em pacientes já tratados endoscopicamente, necessidade de transfusão sanguínea, aspirado nasogástrico com sangue vivo. Como eu já comentei com vocês lá na introduçãozinha, né, hemorragia digestiva alta, ela é subdividindo em duas, que é a não varicosa e a varicosa. Falando rapidinho aqui, então, sobre hemorragia digestiva alta não varicosa, aqui a gente vai estar se referindo basicamente às úlceras pépticas gastro-dodenaes hemorrágicas, tá, e ela tem uma classificaçãozinha, tá, que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. A F1A, que é hemorragia ativa em jato, F1B, que é hemorragia ativa em gotejamento ou babação, é F2A, que é vaso visível não hemorrágico, F2B, coágulo aderido, F2C, pigmentações planas pretas, marrons ou avermelhadas, ou uma mancha plana grande e escura sobre o leito ulceroso. E tem a F3, que é a base limpa. Então, em relação às indicações e métodos de tratamento endoscópico, a terapia endoscópica vai estar indicada nos tipos F1A, F1B e F2A, independente do estado clínico do paciente. Em relação às úlceras com coágulo aderido, na sua base, que é o paciente F2B, vai estar indicada a sua remoção, para um adequado tratamento endoscópico, se o mesmo for facilmente removível com jato de água e caso haja uma disponibilidade dos recursos terapêuticos endoscópicos, endoscópicos e cirúrgicos. Então, sobre os métodos de tratamento endoscópico, de hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente tem a injeção, térmico, mecânico, laser e o tratamento combinado. O método de escolha vai depender do endoscopista, aquele método em que ele esteja mais familiarizado e que tenha bons resultados. Sobre hemorragia digestiva alta varicosa, o consenso que eu peguei como referência para estar fazendo esse vídeo aqui, ele deu enfoque ao tratamento da fase aguda, da hemorragia varicosa. Então, a hemorragia varicosa possui como opções terapêuticas em sua fase aguda os seguintes métodos, que é o método farmacológico, o endoscópico, que pode ser por métodos de injeção ou de ligadura elástica, esse balão aí que eu vou colocar o nome para vocês porque eu não sei qual que é a pronúncia, radiologia intervencionista, que pode ser por embolização. Aqui, então, com o tratamento farmacológico, né? Então, esse tratamento farmacológico das varizes hemorrágicas, ele é realizado através do uso de drogas vasoativas, né? Como a somatostatina, em associação com os métodos endoscópicos ou isoladamente, porque eles aumentam o índice de controle da hemorragia e diminuem a taxa de ressangramento precoce dessas varizes, né? E de acordo aí com a sua disponibilidade, fica recomendada a associação dessas drogas na vigência do episódio agudo da hemorragia varicosa. Sobre o tratamento endoscópico, né? Então, em relação ao tratamento endoscópico das varizes de esôfago hemorrágicas, pode ser utilizada a escleroterapia ou a ligadura elástica, porque ambos os métodos, eles são eficazes aí no controle da hemorragia, tá? Porém, a ligadura elástica, ela tem menor índice de complicações locais e sistêmicas. A terapia sincrônica, né? Que é a associação desses dois métodos da escleroterapia com a ligadura elástica, no mesmo procedimento ele não está recomendado, tá? Já no tratamento endoscópico das varizes gástricas hemorrágicas, fica recomendado a escleroterapia ou a ligadura elástica naquelas situações em que se apresentam, né? Como um prolongamento das varizes esofágicas para pequena ou para grande curvatura gástrica. Naquelas situações em que as varizes gástricas vão se apresentar em forma pseudotumoral, fica indicado a obliteração com cianoacrilato, tá bom? Ele entra aí como método de escolha nessas situações. Sobre a radiologia intervencionista e cirurgia, caso haja uma falha da terapia endoscópica, a gente vai recomendar a radiologia intervencionista através da embolização ou da derivação com o TIPS, ou mesmo o tratamento cirúrgico, claro que respeitando aí a disponibilidade do profissional. Então, após a realização do procedimento endoscópico, né? A gente vai considerar que aqueles pacientes como sendo de alto risco clínico e os pacientes de alto risco endoscópico, que são no caso da hemorragia digestiva alta, né? Qualquer hemorragia varicosa e não varicosa, F1A, F1B, 2A e 2B, e aqueles pacientes hemorragia digestiva baixa, né? Que não é o assunto, né? Mas só para citar, qualquer etiologia de hemorragia digestiva baixa, a gente tem que manter esses pacientes hospitalizados. Então, o sistema portal é uma rede venosa, né? De baixa pressão, que tem níveis fisiológicos inferior a 5 mm de mercúrio. Então, o termo hipertensão portal, ele vai designar uma síndrome clínica que é caracterizada pelo aumento mantido dessa pressão venosa, né? Acima dos níveis fisiológicos. Ela é considerada clinicamente significante quando tiver acima de 10 mm de mercúrio e a partir desse nível, né? Acima de 10, já existe o risco do surgimento de varizes esôfago gástricas e, acima de 12 mm de mercúrio, já vai cursar com risco de rompimento dessas varizes, que é a principal complicação aí nos portadores dessas varizes esôfago gástricas. O aumento do fluxo, né? Como um fator predisponente inicial da hipertensão portal, ele é raro e é representado por fístulas artérioportais congênitas, traumáticas ou neoplásicas. O aumento da resistência, ele é a condição fisiopatológica inicial mais comum e pode ser classificado de acordo com o local de obstrução do fluxo, né? Em três, em pré-hepática, em intra-hepática e pós-hepática. A hipertensão portal intra-hepática, ela responde pela grande maioria dos casos e ela pode ser subdividida de acordo com o local de acometimento estrutural no parenquime hepático, né? Em três também. Ela pode ser pré-sinusal, sinusoidal, desculpa, como, por exemplo, a esquistossomose hepatoesplênica. Ela pode ser sinusoidal, como, por exemplo, a cirrose hepática e ela pode ser pós-sinusoidal, como, por exemplo, a doença vasoclusiva, né? Aqui no nosso meio, a maioria dos casos acontece decorrente da esquistossomose hepatoesplênica e das hepatopatias crônicas complicadas com a cirrose.